Bom dia, com muita alegria. Tudo bem, pessoal? Chegando mais um dia na casa do vovô, da vovó. As vovôs mais queridas do Brasil. A vovó tá com o canal dela já, nas redes sociais. Vocês vão dar uma procurada aí nas nossas, vocês vão ver a dela também. Falando no C agora. Tudo bem, cara? Tudo bem. Dormiu bem? Dormi. Hã? Dormi. Que hora que você veio? Era meia-noite. Meia-noite. Tudo bem. Tá bom? O vovô gosta assim, cara. Eu sei. Fazer as coisas fazendo direitinho. Você dormiu bem? Dormi. Então, agora, você já pensou se você tivesse ficado até de madrugadinha lá no meio da rua? O que que acontecia agora? Nem levar a nós você podia. É. E sua avó não pode nem andar. É. É? É. Botou as coisas na cabeça? Botei. Agora, você dá razão pro seu avô ou não? Dou, dou razão. Então, eu fico contente. Tudo bem, vovô. Fico contente com isso aí. Beleza. Eu falando aí, eu falei, o Caio vai vir. Eu já conversei com ele pra levar a nós. E amanhã, não. Depois da manhã, nós temos que... Tá bom. Receber o dinheiro. Beleza. Tá bom? Tá bom, vô. Beleza. Combinado. O avó já tá se arrumando. Ó, é 8h25. Tá bom. Ó, eu fico contente com isso. Ouviu, Caio? Se você soubesse que você me deixa contente, você nem queira saber. É mesmo? Porque você tá fazendo as coisas no certo. Tá bom, vovô. Ó, aí. Agora nós pensando... Sua avó tava pensando que você não vinha. Eu falei, vai vir, sim. Mas, nesse momento... Olha lá, ela foi se arrumar. Eu fico contente com isso. Tá bom, vovô. Muito bem. Muito bem. Muito bem. É. Então, se obedece... Ah, dê a mão do meu cabelo. Desculpa. Se obedecendo os mais velhos, você tem sempre a ganhar. O que os mais velhos têm sempre? O que os mais velhos têm sempre? Têm sempre o quê? Eu não sei. Sei o que tá falando. Bugou. Bugou, homem. Tem sempre as boas ideias. Ah, dá um beijo ali. Coisa gostosa.